Vamos lá, galera. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre 11 hábitos para prosperar em 2023. E prosperar vem da palavra progredir. Mas, para mim, prosperidade é não somente progredir, crescer. É também poder colocar a cabeça no travesseiro, dormir em paz, estar equilibrado financeiramente, emocionalmente. Para mim, tem muita gente que ganha. Ganha bem, ganha bastante, mas não são prósperos. E nesse vídeo, eu vou falar sobre 11 hábitos que podemos fazer, que vai fazer toda a diferença na nossa vida em 2023. Então, vamos começar com o primeiro hábito, que para mim é um dos mais importantes de todos. Seja seletivo com seus relacionamentos. Seus ciclos de amizade no trabalho, seus ciclos de amizade na sua vida pessoal, não há nada que prejudica mais o seu crescimento do que um ciclo de amizades errados. E muito dia não se carrega uns ciclos errados. Carrega da infância, da escola, da faculdade. Pessoas que não acrescentam nada na sua vida. São até divertidos. Mas, infelizmente, tem ideias, tem filosofia, tem metas diferentes que você. E sem você perceber, essas pessoas servem como uma âncora na sua vida. Se quiser prosperar, talvez é o momento de afastar um pouco dessas pessoas. Segunda coisa. Muitas pessoas gastam muito tempo com TV, rede social. Não tem problema nenhum de vez em quando assistir um filme. Mas, quando isso se torna o hábito principal que você tem nos seus momentos de descanso, isso prejudica muito. E tem estudos que mostram uma coisa muito interessante. Quando você está assistindo muitas redes sociais, muitos vídeos o tempo todo, isso atrapalha a nossa paciência. E eu percebi isso comigo mesmo. Eu assisto muitos vídeos no YouTube, fico estudando. E eu costumo assistir colocando velocidade 2x. E sabe o que acontece? Muitas vezes, no meu relacionamento do dia a dia, às vezes, quando eu faço reuniões, eu gostaria que a pessoa tentasse acelerar a velocidade da pessoa, porque ele fala muito devagar, entendeu? Eu quero clicar 2x, mas não dá. A pessoa só sabe falar em velocidade de 1x. Olha o que acontece. Então, às vezes, tem que tomar muito cuidado com essa parte. Veja quanto tempo você está no Instagram, veja quanto tempo você está nas outras redes, ok? Isso é muito prejudicar para nós. Terceiro hábito. Obviamente, organize suas finanças. Não tem como prosperar ser nessa parte. Veja quanto você ganha, quanto você gasta. Corta. Cuidado com essa parte da ostentação. Ostentação, comprar coisas que você não deveria comprar por causa dos outros. E aprende a ter um padrão de vida, não econômico, padrão de vida otimizado. O que é otimizado? Otimizado é onde você corta os desperdícios. Você pode ter tudo no seu padrão de vida, desde que não seja desperdício. Quarto ponto. Trabalhe agora mais. Às vezes, tem que dedicar uma época na sua vida para acelerar mais, trabalhar mais, horas extras. Às vezes, não é suficiente. Então, arruma uma nova fonte de renda. Tem N maneiras que você pode ir dentro da sua profissão, fora da sua profissão. N ideias, desde você poder. Se você, às vezes, não tem qualificação nenhuma. E fala, ah, mas bem, mas eu não sei fazer. Não tem problema nenhum. Procura. Desde você pode fazer. Trabalhar como Uber. Pode vender bolos. Entregar pizza. Trabalhar em entrega de outros tipos de comida. Tem N forma, quando você abre a mente e procura realmente como aumentar os seus ganhos. Quinta coisa. O primeiro foco de qualquer pessoa que quer guardar dinheiro, monta sua reserva de emergência. Esse é o mais importante. Em qualquer época, muito mais agora. Reserva de emergência vai proteger você. Vai proteger sua família. Em momento de escassez. Em momento de crise. Então, cria sua reserva de emergência. Sexta coisa. Se você está endividado, presta atenção. Levanta a cabeça e coloca 2023 para resolver isso. Não é para empurrar com uma barriga. Não é para continuar administrando suas dívidas. É para resolver. E para resolver, precisa usar o método tudo ou nada. Quem ainda não conhece esse método, eu vou deixar aqui um vídeo que ensina esse método. Já tirou milhares de pessoas das dívidas. Usa esse método, resolve essa vida e termina 2023 totalmente diferente do que você começou. Sete, hábito. Hábito de investir todos os meses. Cria esse hábito, independente do valor. Não importa se você ainda está endividado, se você não está sobrando, se está tudo enrolado. Cria esse hábito. Nem que seja um valor simbólico. Mas cria esse hábito. Todo mês, todo mês, eu preciso guardar um valor. Quando você começa a criar esse hábito, conforme você vai arrumar a sua vida, esse valor vai aumentar cada vez mais. E aí você, que começou às vezes com 20 reais, 50 reais. Depois de um tempo, vira 100, vira 500, vira mil. E assim vai. Cria esse hábito. Oitava coisa. Investe na sua educação financeira. Eu quero que vocês entendam uma coisa que eu sempre falo. A situação que você está hoje, situação financeira, se a gente está falando, hoje. Ele não é culpa da economia, não é culpa do governo, não é culpa de ninguém. Ele é a soma, ele é o fruto da nossa mentalidade, da nossa educação, que a gente adquiriu a vida toda. Se você quer ter amanhã resultados diferentes, você vai precisar adquirir mentalidade e educação diferentes. Por isso que você precisa começar a investir tempo de como melhorar a sua educação. Pode fazer isso através de leitura, através de curso, mentoria, não importa. Mas investe para você começar a corrigir a sua educação financeira. Se você quer terminar 2023, diferente do que você entrou nela. Nono hábito. Cuida da sua saúde. E esse é extremamente importante. Quando você cria bons hábitos, por exemplo, alimentar. Beber mais água, pelo menos dois litros por dia. Cuidar da sua alimentação. Diminuir frituras, doce, carboidratos refinados. Começar a fazer atividade física. Fazer check-up. Cada época, cada seis meses, para ver como você está. Isso não só influencia a sua saúde. Isso também influencia o seu bolso. Seus finanças. Mas que tem a ver uma coisa com a outra. Tem tudo a ver. Uma pessoa que está cuidando da saúde. Que se alimenta bem. Ele tem mais energia. Ele é menos propício para estar doente. Se você tem mais energia, menos doente. Você consegue trabalhar mais, produzir mais. Ter vida mais ativa. E automaticamente prosperar mais. Lógico. Décimo hábito. Se a gente já está falando de saúde. Corta os hábitos, mal hábitos que estragam a sua saúde. Que são nocivos para a sua vida. Tipo fumo, bebida. Qualquer hábito que você sabe que está te prejudicando. Não importa que você já tenha esse hábito 20 anos. Ah, a vida está tão difícil. É a hora. Estamos no começo do ano. É a hora para tomar decisões diferentes. Para mudar a nossa vida. Isso é extremamente importante. Aliás, sobre hábito. Hábito de inscrever no canal. Se você ainda não está inscrito no meu canal. Por favor, se inscreve. A gente está chegando quase 500 mil inscritos. E é o décimo primeiro. Aprende a falar sobre dinheiro. Muitas vezes a gente tem hábito. Esse assunto virou tabu na nossa família. Na nossa vida. A gente não fala com o cônjuge. Não fala com os filhos. Não fala, ah, não gosto de falar. Não gosto disso. Isso é extremamente prejudicial. Porque quando você conversa. Você está abrindo o jogo. Você sendo sincero com a sua família. Sobre coisas boas ou ruins. E quando você realmente abre o jogo. Todo mundo aprende. Você expõe a situação verdadeira. As crianças aprendem. As crianças melhoram com essa parte. Porque elas têm uma nova referência. Ele entende o que está acontecendo na família. E esse hábito de toda a família envolver. Está com um relacionamento, vamos dizer assim, mais aberto. Falando sobre dinheiro. Falando sobre prosperidade. Isso é um dos pilares extremamente importantes. Para realmente crescer individualmente. E crescer como família. Eu acho que isso é um excelente hábito de começar. O primeiro mês do ano. Sentar com uma família. Fazer um plano. Mostrar como estamos. Qual o objetivo da família. E não só você vai crescer. Toda a família vai crescer junto. E acho que vai ser espetacular. Aplica esses 11 hábitos. Que 2023 seja um ano espetacular para todos nós. Um beijo no coração e até o próximo.